Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui com a minha irmã Oi Pra gente responder a tag irmãs São 20 perguntinhas, essa tag é bem conhecida Então como ela tava dormindo aqui na minha casa, a gente acabou de gravar uma tag Provavelmente vocês já assistiram, a gente resolveu gravar junto, né? O sonho dela é a gente aparecer nos meus vídeos Hollywood, se você é algum empresário de Hollywood, essa menina é um talento nato Vai, pronta? Sim Pergunta número 1 Quem é mais velha? Eu sou a mais velha Eu sou a mais nova Ah, sério? Velha A gente tem 6 anos de diferença, ela tem 15 e eu vou fazer 21 Pergunta número 2 Qual a apelida entre vocês? Eu chamo ela de Thali E eu chamo ela de Nan Pergunta número 3 Qual é a brincadeira preferida de vocês? A gente não brincava, na verdade A gente se esmorrava, na verdade Era eu, a gente brincava de um FG Ah, a gente brincava de... FG não, FJ É o FG É o FG? O UFC? Não Não, também Ah, eu lembro uma brincadeira que a gente jogava videogame junto Mas ela sempre me ferrava no jogo Tipo Como a gente tem muita diferença de idade, assim Então a gente não teve muita brincadeira Tipo, ah, vamos brincar Não, não teve Pergunta número 4 Qual é a sua lembrança preferida com a sua irmã? Bem o primeiro É, como eu disse, a gente não brincou muito, assim, quando a gente era criança A gente brincava, assim, videogame, essas coisas Mas a lembrança que eu tenho, assim, melhor foi quando a gente viajava Como os nossos avós, alguns tios, assim, moravam longe da gente Então todo ano a gente ia viajar, né Então a gente morava em São Paulo E era, tipo, 6, 8 horas de viagem Então era muito longo Então as melhores lembranças que eu tenho, assim E de parques de diversão Nossos pais levavam a gente muito, assim Playcenter, Rupi Hari, esses parques, assim E também a gente viajava Então era bem divertido Não sei Eu também acho que é os parques de diversão Era legal, né? Número 5 O que irrita a sua irmã? Você tem que me falar uma coisa que me irrita O que te irrita? Quando eu fico enchendo o saco dela, eu fico cantando Ela que gosta Mas eu canto melhor que você, cara Ah, não É assim É, o Júri, por favor, quem que canta melhor? Não dá a resposta porque você sabe que sou eu, né? 5 ou 8 horas E o que irrita a minha irmã é ficar falando que ela tá estressada Nossa Mãe, fica a dica Ficaram tipo Ai, tem estressadinha, né? Sabe, quando eu não tô estressada e falo que eu sou estressada Eu fico estressada Pergunta número 6 Qual é a comida que a sua irmã menos gosta? Menos gosta Ovo? Ela não gosta de ovo É Não é dos meus preferidos E você é feijão É, é feijão, eu não gosto Mãe, fica a dica doida Pergunta número 7 Qual é a comida que a sua irmã mais gosta? Caraguê Não O seu é caraguê que é frango frito E o seu é nhoque 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 Ela sabe porque esse dia a gente conversou, mas ela não sabia Eu pensei que era lasanha Ah, também Eu gosto de massa, né? Pergunta número 8 Se vocês pudessem viajar pra qualquer lugar juntas Pra onde iriam? Nova York Aqui não Las Vegas, tá? Ah, é verdade Las Vegas Eu ia falar Las Vegas, mas eu falei Ah, não, eu gosto muito de Nova York Então a gente vai falar em Nova York porque a sua irmã é mais velha Ha Tá Pergunta número 9 O que sua irmã queria ser quando crescesse? Agora, como vocês podem ver, ela quer ser alguma atriz de Hollywood Mas quando ela era criança, menorzinha, assim, ela queria ser jogadora de futebol, né? É, é isso aí E eu? Você? Não posso nem me entender Eu acho que era Se não fosse modelo, eu acho que era cantora Porque ela sempre cantava, no caso Mas ela era uma vez na televisão E ela tinha uma foto Que eu gosto muito dessa foto Que ela estava com uma pose assim, ó E do lado da televisão escrito ídolo E ela amou um sorrisão, assim, né? Eu queria, é, eu acho que tem uma época que eu queria ser modelo Porque você desfilava em casa Pergunta número 10 Como você descreve a sua irmã em uma palavra? Fedida Brincando, tô brincando Seria... Acho que... Seria, acho que, extrovertida Você Uma pessoa periquitosa, eu acho Nossa, tantos elogios pra você falar de mim Você vai falar uma coisa maluia Você quer que eu seja sincera? A mim Tá aqui na frente das câmeras Que os produtores de Hollywood Estão... Ai, Chico! Periquitosa? Sério? Eu acho que você é muito periquitosa Tudo bem Pergunta número 11 Qual é a coisa que você queria ter com uma outra pessoa fisicamente? Pode falar Pega a lipo Acho que os seus dentes Ai... Apesar que não são muito bonitas Mas são melhores do que o meu Porque eu suspeito muito a chupeta e agora eles não são É verdade Eu não suspeito a chupeta, então meus dentes são mais certinhos E o que eu queria ter com... Só isso? Só meus dentes? Você tá coisadinho nessa pessoa que você só quer saber É tudo... Não é tudo natural, seu? Tu olha o que é? Seu cabelo é natural Eu não sou pra ser natural É o da pele lisa e natural É Essa é Mamãe que fez E o que eu queria ter dela era o cabelo liso natural Que o meu é cacheado, como vocês sabem É, né? E o bronzeado dela Que quando ela pega sol assim, ela fica morena no verão Mas eu gosto do bronzeado, porque quando eu pego sol, eu fico bem vermelha Vocês acham que a gente parece? Eu acho que não Nossa! Nossa, é pra ver meus... Meus poros Ai, ai, ai Pergunta número 12 Com que frequência vocês se falam? Uma vez por semana É Com cada um Pergunta número 13 Você tem alguma piada interna? Várias Tá, fala bem Quando a gente era criança, a gente assistia muito seriado Então a gente sabe todas as falas, todas as músicas, todas as piadas Então quando acontece alguma coisa, a gente lembra, a gente fala E quem é de fora, tipo, meu marido que nunca assistiu E ele fica, tipo, boiando, tipo Agora a gente sempre sabe alguma coisa, né? Então a gente tem, assim Brinquidu, brinquidu Tu e eu, eu e tu Brinquidu, brinquidu É maneiro pra chuchu Pergunta número 4 Quem é a mais alta? Não precisa nem te falar Não precisa te falar Você tem quanto? Eu tenho 1.063 Seu nariz Eu tenho 1.063 Até o tempo atrás eu tinha 1.60 Mas eu cresci tanto? Sim Então fala a sua altura agora Eu tenho 1.60 Não, mas eu preciso que eu tinha 1.60 também Não, eu tenho 1.63 Mas normalmente quando eu sempre uso saltos, eu sempre tô maior que ela Pergunta número 15 Qual é a coisa que a sua irmã faz melhor do que você? Se maquia Só? 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 E edita vídeos Só? Sim Ah, e pinta o linho Eu faço quase tudo melhor que você Cozinha melhor que você? Ah Limpa melhor que você? Lógico que não Você limpa? Sexta-feira é dia do... Limpa teu ano Meio sério O que você faz melhor do que eu é esporte Tudo que eu ouvi da esporte dela é muito boa E eu sou fracassa Olha Ela é muito boa com esportes, assim Eu sou péssima Mas eu brinco, né? Mas eu não sou assim... É, ela brinca Não sei na verdade, eu acho Não mesmo E eu? Você parece aquela mulher, mas eu não sei o nome dela Quem? Que fez Rádio Rebelo Hã? Que eu te mostrei Não sei Ela faz o seriado Jessie Não sei Ela é bonita, mas... Ah, obrigada Mas ela é bonita Pergunta número 17 Qual o tipo de música ou a música preferida da sua irmã? Eu acho que é uma das coisas que a gente tem mais em comum é o tipo de música, né? A gente tem um estilo parecido Eu acho que é, mas a gente gosta de rap Sim A gente gosta de música internacional, principalmente Eletrônica, rock Pop Pop Essas coisas, né? Pergunta número 18 Saltos ou rasteiras? Saltos E ela é rasteiras Eu amo salto porque eu sou baixinha É, então Agora ela é rasteirinha porque ela não sabe o nome de salto Nada a ver Pergunta 19 Qual o filme preferido da sua irmã? Ah, eu acho que eu sei Eu acho que eu sei Você nunca assistiu esse filme? Como que você sabe? Ah, não? Então eu acho que eu sei qual que é Tá Eu só tô com medo de errar o nome porque eu confundo Ah, eu tava... É aquele lá que você assistiu no Brasil Jogos Vor... Não é Jogo É, Jogos Vorazes Ah, esse também, mas eu tenho outro Mas eu acertei? É E eu? Você? Você? Nossa, é muito difícil você O único filme que eu lembro que ela assistiu quando ela morava comigo era Crepúsculo Eu fiquei em dúvida entre Marley e eu e Crepúsculo Nossa, verdade Eu não sei o que eu pensei agora Eu gosto de comédia romântica Eu acho que eu não tenho um preferido É, pergunta número 20 E a última O que você mais gosta na sua irmã? Ela pode responder O que eu gosto é o jeito dela Ela é meio estressada Olha Mas ela é sempre assim, brincalhona Então eu gosto nisso nela Que ela leva as coisas na brincadeira E... Só pra zoar com ela Tem gente que não gosta de ser zoada Ela zoa, mas ela também gosta de ser zoada Então ela é assim, extrovertida Ela tem um jeito especial Especial Awww Pega o ticho E da minha irmã Acho que é o estilo dela Eu gosto dela Ela é bem estilosa Tá se achando É... Sério que você é mais estilosa? Sim Obrigada De nada O estilo dela E ela também é muito palhaça Eu gosto dela Ela faz muitas brincadeiras Eu gosto Ai, gente Sou a melhoria do mundo Então é isso, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo só foi pra descontrair Assim Pra colocar algo diferente no canal Fora de tutoriais Assim Então É isso daí Um grande beijo pra vocês Se você tiver alguma sugestão de vídeo Se você quiser ver Essa preta fitidinha aqui Mais vezes Você Comenta aqui embaixo Tá bom? Então se você gostou desse vídeo Clique em gostei E deixe seu comentário aqui embaixo Suas sugestões Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau